Eu te recebo, Patrícia, com todo o meu coração, de todo o meu ser, com todos os nossos erros, com todos os nossos acertos. Eu te recebo como minha esposa. Prometo te amar. Te respeitar. E, haja o que houver, a cada segundo, lutar para que você seja feliz. Praça, amor. Te recebo, Vitor, como meu esposo. Te prometo ser sua pra sempre. Quero ser sua amiga, de todas as horas. Sua companheira de jornada. Sua esposa fiel. Mãe de seus filhos. Quero ser sua força, seu ânimo, te dar carinho, amor, proteção. Eu quero te fazer muito, muito feliz. Te prometo ser fiel, te respeitar e te amar. E, por isso, confirmo, diante de Deus, e de todos os presentes, o meu amor. Pra sempre. You'll find that you found something more than you could dream of. This time, this time, there's no turning back Rising, falling, shine or fade to black We'll never give up, we'll never give in It's now or never, are you in this time? It's you know that you wake up Cause you've been waiting for this all your life This time, this time, there's no turning back Rising, falling, shine or fade to black And this time, this time, there's no turning back Rising, falling, shine or fade to black We'll never give up, we'll never give in It's now or never, are you in this time? It's now or never, are you in this time? It's now or never, are you in this time? It's now or never, are you in this time?